A CIDADE NO BRASIL Há várias, o que eles chamam de patologias, no prédio do santuário. Primeiramente, o telhado. Há um deslocamento das tesouras do santuário, desgastes de outras. O que importa, o que nos pede, ou está exigindo de nós, uma forma urgente no telhado do santuário, especialmente no madeirame. Segundo, as infiltrações provenientes, o salão paroquial foi construído com alguns acréscimos encostados na parede do presbitério, causando infiltrações. E essas infiltrações estão prejudicando as pinturas que foram tombadas. Nós podemos verificar agora como que estão, assim, fofos o repoco e como que estão caindo já as pinturas. Né?